Meus amigos, acabei de parar tudo para gravar esse alerta de oferta especial desse aparelhinho aqui, ó. Galaxy A22. Para você que está procurando o smartphone aí, abaixo até mesmo dos mil reais. Isso é que é promoção muito boa, porque o Galaxy A22 está com cupom de desconto saindo a partir de 971 reais. É o menor preço para esse aparelho da Samsung, que tem bons destaques. Se você acompanha o canal aqui, já sabe disso. Se você é novo e está chegando por agora, já vá se inscrevendo para ficar ligado no mundo da tecnologia. Mas deixa eu recapitular. Aqui a gente tem um belo painel, ó. Que tela bacana, Super AMOLED, com taxa de atualização em 90 Hz de 6.4 polegadas. Esse aparelhinho tem uma boa bateria de 5.000 mAh, ou seja, vai durar tranquilo um dia longe da tomada. E ele tem um bom desempenho no dia a dia. 128 GB de armazenamento interno. Um smartphone aí que custa menos de mil reais agora na oferta. Eu não sei por quanto tempo vai durar. Na descrição tem o link promocional, tem o cupom, pode expirar a qualquer momento. Infelizmente eu não tenho essa informação. Mas para você que quer ficar ligado no mundo das promoções em relação à tecnologia e receber os melhores descontos sempre de lojas confiáveis. Na descrição também tem um convite para você participar do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Você entra em um dos dois para ficar aí recebendo sempre em primeira mão as melhores promoções. Que eu já mandei essa oferta lá no nosso grupo. E agora especialmente para você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. O Galaxy A22 está com desconto muito bacana saindo aí a partir de 970 reais. Esse aparelho que é uma belíssima compra para quem procura o smartphone aí na faixa dos mil reais. E aí, você que já tem esse aparelho, eu quero que você comente aí o que você está achando, se você está gostando. E claro, se você gostou dessa oferta, gostou dessa promoção, também participe desse vídeo deixando o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. É apenas um alerta rápido aqui de oferta desse aparelhinho da Samsung. que tem um belo custo-benefício agora saindo abaixo dos mil reais. Eu sou Thalesson Teixeira, até o próximo vídeo. Não saia se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de você se inscrever. E no sininho você vai lá e ativa todas para ficar ligado no mundo da tecnologia. Agora deixa eu voltar lá para o computador, porque tem muito trabalho, tem muito vídeo para editar. Muito conteúdo bacana, especialmente para você aí do outro lado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal